Bom dia, coméia! Estamos aqui com o nosso cropped bruma, tá? Esse cropped fase conjuntinho com o cardigan bruma, tá bom? Ele é um cropped fácil, bem simples, fácil de tecer. Então, assim como o cardigan, é pra quem tá iniciando aí no crochê, nessa área de vestuário, é uma peça maravilhosa pra tá tecendo, bem gostosa mesmo de fazer, tá bom? Quem chegou aqui direto nesse vídeo, não viu a aula ainda do cardigan, corre lá que tá maravilhosa a nossa aula do nosso cardigan bruma, tá bom? Então, bora começar? Então, vamos aos materiais. Eu vou tá utilizando hoje a linha Anne, tá? Porém, o meu cardigan bruma eu fiz com a linha Fiore. Eu não vou tá fazendo o cropped com a linha Fiore, porque a minha linha não deu, tá? Então, eu vou fazer com a Anne, mas se você quiser que fique o conjuntinho mesmo, faça com a mesma linha que você fez o cardigan, tá bom? Dá pra você fazer com qualquer linha, porque eu vou ensinar você a fazer por medida, tá? Então, você vai usar a linha que você quiser, tá? Essa aqui eu tô usando a linha Anne cinza, eu vou deixar a numeração dela, se vocês quiserem, na descrição do vídeo, tá? Que eu não me recordo agora. Vou tá usando aqui a agulha, ó, de 2 milímetros e precisamos de uma fita métrica pra tirar a medida. A primeira medida que você precisa é a medida do seu busto, tá? Você vai colocar a fita em volta do seu busto, a circunferência do seu busto, não aperta muito a fita, tá? Não precisa deixar muito largo, mas também não aperta muito, ok? Um exemplo que eu vou dar a minha medida, eu tenho 102 de busto, então você vai pegar essa medida da sua circunferência e dividir ao meio. Eu tenho 102 de busto total, a circunferência, vou dividir ao meio que dá 51, 51, que é a parte das costas e 51 pra parte da frente. Ele é feito na vertical, aquela parte tampada é feita na vertical. Essa parte feita na vertical, eu coloquei ela 18 centímetros, é um tamanho que tampa ali todo o seu seio, tá? Não vai ficar mostrando nem embaixo, nem muito decotado demais pra cima, tá? É um tamanho que eu achei legal pra tampar ali o seu seio. Até se você for usar, né, com sutiã ou sem sutiã, fica tudo bonitinho, tampa o sutiã. Se você não quiser usar com sutiã, tampa o seu seio, porque é todo fechadinho. Então eu vou colocar 18 centímetros. Então como que a gente começa? A gente vai dar aqui uma laçada inicial na nossa linha, certo? E vamos fazer um cordão de correntinhas até enterar 18 centímetros, que é aquela parte tampada. Isso pra todos os tamanhos. Fiz aqui o meu cordão de correntinhas, eu volto aqui, ó, pulo a primeira correntinha, deixa eu focar minha câmera, pulo a primeira, venho na segunda e começo a fazer pontos baixos, um ponto baixo pra cada correntinha de base, tá? Então você vai fazer até lá no fim do seu cordão de correntinhas, um ponto baixo pra cada correntinha. Terminei aqui todos os meus pontos, eu viro o meu trabalho, toda vez que eu virar o meu trabalho, eu vou fazer uma correntinha pra tá ajudando a subir o meu trabalho. Essa uma correntinha não é contada como ponto, tá bom? Eu vou vir aqui no primeiro pontinho, só que eu vou pegar, ó, a alcinha de trás. Tá? Eu não pego as duas alças do ponto normal, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto, trabalhando somente na alcinha de trás, tá? Então o meu trabalho, essa parte fechada, ela é toda assim, tá? É toda de pontos baixos, sempre pegando na alcinha de trás, tá? Virou o trabalho pra fazer a próxima carreira, pega na alcinha de trás. Vai ficar um trabalho sanfonado. Então você vai fazer qual tamanho? Até atingir a metade ali do circunferência do seu busto, que é a medida que eu pedi pra você encontrar. Tá? No meu caso, eu vou fazer até inteirar 51 centímetros, que vai ser a parte das minhas costas, ok? Então faça aí toda essa parte pra depois a gente continuar. Pessoal, então aqui, ó, eu tô aqui com a minha parte das costas pronta, ó, ela fica sanfonada, tá? Então, ó, prestem atenção pra que o seu não fique errado depois. Na hora de você medir, ó, você vai esticar pra tá medindo. Porque como ela é sanfonada, se você não esticar pra medir, pra achar a sua medida, na hora que você terminar sua blusa, ela vai estar larga pra você, tá? Então estica, não precisa esticar ao ponto de até acabar a tensão ali da linha, tá? Mas dá, ó, aqui, ó, uma leve esticada, tá? Eu não forcei o esticar, ó, eu dei uma leve esticada pra me dar medindo, tá? Então eu fiz aqui os meus 51 centímetros, ó, no corpo ele vai ficar assim, tá vendo, ó? Ele é na vertical, tá? Então aqui eu posso arrematar, porque é a minha parte das costas. Então agora, a gente vai passar pra parte da frente, só que a parte da frente, a gente já vai fazendo e vai fazer as alças junto, sem precisar depois de tá costurando a alça. A alça é inteiriça na parte da frente. Então prestem atenção pra encontrar a medida de vocês, ó. Eu vou fazer toda uma matemática aqui junto com vocês. Ó, então vamos lá. Eu pedi pra vocês tirarem a circunferência de vocês. A minha deu 102, circunferência do busto. Era pra dividir ao meio, né, pra achar a parte da frente e costa. O meu deu 51, correto? Ó, 102 dividido ao meio dá 51 centímetros. Então é 51 centímetros pras costas. E agora eu preciso fazer 51 centímetros pra parte da frente. Porém, a parte da frente, ela é assim, ó. Ela é uma cava que vem ali por debaixo do braço. As alças, o decote, a outra alça e a outra cava debaixo do outro braço, certo? Ó, essa aqui é a minha parte da frente. As alças vão inteiriças aqui. Então como que eu faço pra encontrar essas medidas? Tipo, quantos centímetros que eu coloco aqui de cava? Quantos centímetros eu coloco aqui de decote? As alças, prestem atenção, pra todos os tamanhos, as alças são de 4 centímetros. O decote, você vai utilizar a tabelinha. Tamanho P vai ser 16 centímetros. Tamanho M, 17 centímetros. Tamanho G, 18 centímetros. GG, pra cima, você vai colocar 19 ou 20. Vai depender muito do tamanho do seu busto, do tamanho da sua circunferência de busto. Uma dica, vai lá, pega a fita e mede ali, ó, a área ali na frente aqui do seu decote, pra ver se 20 centímetros fica muito grande, 19, tá? Pra vocês acharem do GG pra cima, ok? Eu vou fazer nessa medida aqui, ó, a G. Então aqui no meu tem que ter 18 centímetros. Se você foi P, tem que ter 16, M tem que ter 17. Então a gente vai fazer uma continha. 18. Aqui tem 4, aqui tem mais 4. Então são 8 centímetros, certo? 4, 4, 8, mais 18. São 26 centímetros. Então esse pedaço aqui, ó, da alça, decote e alça, eu tenho 26 centímetros. No meu caso, tamanho G. Se for P ou M, você tem que fazer a matemática com esse decote aqui nessas outras medidas. Estão entendendo, né, gente? Vocês precisam entender pra saber encontrar a medida de vocês. Prestem atenção na matemática. Eu encontrei o meio, agora eu preciso saber quantos centímetros que eu vou colocar pra cada cava. Se o meu meio é 26 e o total aqui eu tenho que ter 51, na minha medida. Vai que na medida de você precisa ter 32, 36, 40, você usa a sua medida. Eu vou pegar o 51, que é o meu total. Vou diminuir com o 26 que eu já encontrei. Aqui vai ficar 25, então tá faltando 25 centímetros pra inteirar o 51. Esses 25 centímetros é pras cavas, só que são duas cavas. Então eu vou dividir ele no meio. Então a medida que você achar aí, você divide no meio. Então o meu vai dar 12,5. Então minha cava aqui é 12,5 e a minha cava aqui é 12,5. Então se eu somar 12,5 mais 4, mais 18, mais 4, mais 12,5, vai dar 51. A sua matemática tem que dar a conta exata da metade da sua circunferência. Porque a outra metade já tá pronta aqui, a gente já fez. Ok? Então agora bora começar. A gente vai fazer aqui o mesmo tamanho que a gente fez aqui. Os meus mesmos 18 centímetros. Pra não complicar, você vem aqui e conta quantos pontinhos deu. No meu deu 45 pontinhos. Mas os seus 18 centímetros pode ter dado outra quantidade de pontos. Não tem que ser a mesma da minha. Então eu vou continuar aqui fazendo os mesmos 18 centímetros. Trabalhando primeiro por 12,5 centímetros. O meu aqui começa o meu trabalho da mesma forma que eu comecei o outro. Vou colocar, fazer um cordão de correntinhas, 18 centímetros. No meu caso deu 45. Você vai e conta quantos pontos deu seu. E vou trabalhar da mesma maneira. Carreira de pontos baixos pegando na alcinha de trás. Então eu vou fazer aqui até enterar 12,5 centímetros. Que é a minha primeira cava. Detalhe. Puxa. Estica ali o seu crochê. Na hora de você medir. Pra ver se deu os 12,5 centímetros. Ou a medida que você precisa. Se você não puxar. O seu crochê vai ficar largo depois. Estamos trabalhando. Com o crochê aqui na vertical. E ele fica sanfonado. Então você tem. Que puxar pra medir. Então minhas abelhas. Vamos lá. Então eu fiz aqui. O pedaço lá. A primeira parte. Da minha cava. Chegou aqui. A gente vai partir. Pra alça. Aí você vai continuar aqui. E vai fazer correntinhas. Quantas correntinhas? Eu vou falar em centímetros. Essa alça. Ela vai daqui. Da parte da frente. E vai virar no seu ombro. Descer até lá na parte das costas. Tá bom? Então. Eu vou estar fazendo aqui. Um cordão de correntinhas. De 40 centímetros. Lembrando que eu visto o G. Pra você fazer. No tamanho P. E no tamanho N. Você pode estar diminuindo um pouco. Eu aconselho você. A colocar aí na sua frente ali. No seu ombro. Passar até lá nas suas costas. Pra ver o tamanho que você precisa. Que é entre este P e M. Porque se você achar que 40 centímetros fica muito grande. Eu acho melhor você estar medindo no seu corpo. Ou no corpo da cliente. Né? Se for para venda. Se for fazer aí de encomenda. Tá bom? Então. Eu não vou contar aqui. Inicialmente. Eu não conto. Porque eu vou medir ali os meus 40 centímetros. Depois que eu achar o meu tamanho. Aí eu vou contar quantas correntinhas eu fiz. Pra que na próxima alça. Eu não tenha necessidade de ficar medindo. Eu já faço a mesma quantidade de correntinhas que eu fiz aqui. Tá bom? Então. Encontre aí. O tamanho. Quantas correntinhas você vai colocar aí. Em 40 centímetros. Ou nos centímetros que você acha necessário. Pra tá fazendo a sua alça. Lembrando que ela vai emendar lá naquela outra parte. Lá das costas. Ela vai ficar sem teriça. Tá? Se você colocar menorzinha. Vai acabar puxando o seu cropped pra cima. Então tenha esse cuidado. De colocar o seu cropped ali no decote. Onde você quer que fica. Né? Ali no seu seio de decote. Pra tá achando ali. A medida da sua alça. Até lá atrás. Ok? Então vou fazer aqui as minhas correntinhas. E já volto. Ó. Então eu fiz aqui o meu cordão de correntinhas. Os meus 40 centímetros. Deu 100 correntinhas. Lembrando que na hora de medir. Você também. Ó. Vai puxar. As suas correntinhas. As suas correntinhas. Pra tá medindo. Por que que eu falo. Pra você sempre tá esticando o seu trabalho um pouco. Não forçando demais. Pra medir. Porque a linha. Ela cede. Tá? A linha. Principalmente linha de algodão. Que é 100% algodão. Ela cede. E cede bastante. Então se você faz. Sem dar essa esticada. Na hora que você põe ela no corpo. Essa. Todo esse trabalho. Ele pesa. Então ó. Na hora que ele coloca ali no corpo. Ele vai pesar aqui o crochê. Então ele vai dar essa estendida. Naturalmente. Aí se você fez. Sem fazer. Essa esticada ali. Na hora de medir. A blusa acaba ficando maior. É onde as vezes. Sua alça. Você fez ali. E mediu. Tava bonitinho. Na hora de vestir. Ela ficou um pouco grande. Porque você não deu essa esticadinha. Tá? Então comece a fazer isso. Nos seus trabalhos. Que você vai ver. O quanto que vai ficar melhor. E vai dar menos problemas. Nas suas peças. Tá bom? Então eu fiz aqui. 100 correntinhas. Que é 40 centímetros. Vou fazer. Uma a mais. Só pra poder virar. E voltar trabalhando. E vou voltar. Trabalhando aqui. Em pontos baixos também. Porém. Eu vou pegar. Atrás da correntinha. Deixa eu focar aqui. Que a minha câmera tá desfocando. Atrás da sua. Correntinha. Tem uma alcinha. Ó. É difícil de pegar nessa alcinha. Sim. Dá um pouco de trabalhinho. Mas você vai pegar. Atrás dessa alcinha. Tá tá voltando. Tá voltando. Você não vai pegar. No meio da correntinha normal. Tá? Volte aqui. Pegando atrás. E vai fazer. Um ponto. Pra cada correntinha. Até. O final. Ali da sua. Carreira. Lembrando que. Chegar lá na base. Aqui. Onde que já tem um crochê. Você vai continuar. Trabalhando pontos baixos. Porém. Você vai continuar. Pegando aqui. Na alcinha de trás. Ok? Pessoal. Então. Vim fazendo. Voltei. Fazendo aqui. Os meus pontos baixos. Continuei aqui. Na minha base. Pegando. Na alcinha de trás. E agora. Eu vou continuar. Normal. O meu trabalho. Né. Porém. Fazendo aqui. Até no final. Aqui. Dessa parte da alça. Qual o tamanho? Aqui. Eu vou continuar. Fazendo as minhas carreiras. Até a minha alça. A parte da minha alça. Interar. Quatro centímetros. Isso. Para todos os tamanhos. Tá bom? Até interar. Quatro centímetros. Então. Vou fazer esses. Quatro centímetros. Aqui. E depois. Eu volto. Para a gente. Dar continuidade. No decote. E no restante do cropped. Meus amores. Então. Terminei. A parte aqui. Da minha alça. Quatro centímetros. Ok? Então. Ó. Tá aqui. A minha parte. Os meus quatro centímetros. Acabou aqui. Ó. Eu voltando. Para essa parte de cá. De baixo. Que vai ser a nossa base. Ali do cropped. Se de repente. O seu. Deu lá em cima. Faça. Mais uma carreirinha. Até descer aqui. Para baixo. Tá? Tem que terminar aqui. Nessa parte de baixo. Porque agora. A gente vai começar. Ó. Essa parte aqui. Ó. No meu caso. Os dezoito centímetros. Que é a parte ali. Do decote. Ali no. No seu seio. Tá? Então. Para quem for P. Vai fazer dezesseis. Para quem for M. Vai fazer dezessete. No meu caso. Eu sou G. Vou fazer aqui. Dezoito. Só que aí. Eu vou já pegar. O meu marcadorzinho. Ó. E vou marcar aqui. Ó. Ou você conta. Os pontos aqui. É. Para você. Fazer, né. E marcar. Ou vem aqui. No olhômetro. E marca aqui. Ó. Um marcadorzinho. Que você agora. Vai começar. Vindo só até aqui. Entendeu? Você vai vir só até aqui. Por. Dezoito centímetros. No meu caso. Tá? Lembrando que. Você continua. Pegando sempre. Gente. Todo o trabalho. Até terminar. Você vai pegar. É. Aqui. Somente. Na alcinha de trás. E eu sempre. Ó. Que eu vou virar. Eu faço essa. Uma correntinha. Pra me ajudar. Aqui. A subir. Tá bom? Então. Eu vou trabalhar. Esses meus. Dezoito centímetros. E depois. Vem. A alça. Novamente. Então. Gente. Aqui. A partir de agora. Fica uma coisa. Bem repetitiva. Tá? Então. Eu vou trabalhar aqui. O meu tamanho. De decote. Dezoito. Dezesseis. Ou dezessete. Depois. Eu venho. Com aquela parte. Ali. Da alça. Faço. Os quarenta centímetros. De. De correntinhas. Um cordão de correntinhas. Volto. Trabalhando. Por quatro centímetros. E depois. Eu trabalho. Os meus. Doze centímetros. E meio. Ou. O tamanho. Que você encontrou. Aí. Na sua matemática. Pra fazer. O outro lado. Da cava. Tá bom? E assim. Termina. A nossa parte. Da frente. Eu acho. Que não tem a necessidade. De eu fazer. Todo esse restante. Aqui. Com vocês. Porque é. Bem repetitivo. Aqui. Você vai trabalhar. É. Por medidas. A alça. A gente. Já viu. Como que. Que estende ela ali. E faz. E essa outra partezinha aqui. É a mesma coisa. Pra finalizar. Tá? Então. Vou terminar. Toda essa parte. Pra gente vir. Costurar. A parte das costas. Na parte da frente. A alça. E aí sim. Tem aquela parte. De baixo. Aqui. Trabalhada. Aqui de baixo. Que também é super fácil. Super simples. Gente. Esse cropped. Ele é. Assim. Maravilhoso. Pra quem tá iniciante. Porque ele é simples. Os pontos são fáceis. Construir ele. Não é difícil. Gente. A parte mais dificinha aqui. É fazer essa matematicazinha. Porque de resto. É super fácil. Mas faça aí. A sua matemática. Encontre as suas medidas. Faça com calma. Com paciência. Que vai dar tudo certo. Ele fica lindo no corpo. Pessoal. Então. Eu terminei. A minha parte da frente. Fiz lá. Os meus. 18 centímetros. Minha outra alça. E a outra cava. Então agora a gente vai costurar. Com a parte de trás. Tá bom? Pra gente depois. Tá continuando aquela parte aqui de baixo. Mas ó. Se você não quiser fazer aquela parte de baixo. Fica um topzinho também. Bem bonitinho. Um cropped bem bonito. Só assim. Com essa parte. É pronta. Tá bom? Então. Bora costurar. Uma parte na outra. Eu vou fazer aqui. Uma correntinha. E você tem várias possibilidades. Você pode estar costurando aqui. Com pontos baixos. E deixando aquela parte. Né? Do ponto baixo. Com a costura. Né? Pra dentro. Você pode estar pegando. Fazendo ponto baixíssimo. Eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Eu vou pegar. Na primeira parte. Ó. Eu vou pegar aqui. Na alcinha de trás. E lá na segunda parte. Que é o que eu tenho que unir. Eu vou pegar a alcinha. Da frente. Tá? E vou fazer aqui. Um ponto baixíssimo. Ó. Então pego a alcinha de trás. Com a alcinha da frente. E faço um ponto baixíssimo. Então vou costurar dessa maneira. Então costure os dois lados. Tá? As duas laterais. Pra depois a gente tá costurando as alças. E pra depois sim fazer a parte lá de baixo. Então vou costurar aqui minhas laterais. As alças, gente. É bem simples. Ó. Você vai colocar ela. Ó. Dobrar ela. E costurar ela. Aqui na parte de trás. Tá bom? Você pode estar costurando com ponto baixíssimo. Com costura. Agulha de tapeçaria. Da maneira que você achar que fica mais bonito. Harmonioso. Que você goste mais. Você vai estar costurando ela lá atrás. Nas costas. Então vou costurar as laterais. E as alças. E volto pra gente fazer o acabamento aqui de baixo. Pessoal. Então ó. Tô com o meu cropped já todo costurado. As alças. E as laterais. Então agora eu vou virar ele de cabeça pra baixo. Pra começar aquela parte ali de baixo. Tá? A parte de baixo ela é bem simplesinha. Tá? Eu gosto de começar assim ó. Dá uma laçada inicial. E essa linha aqui. Que é do início. Você segura ela por enquanto. Tá? Segura ela pra você começar a fazer seu ponto. Eu vou vir aqui bem ali na emenda. Onde que eu costurei as laterais. E vou fazer um ponto alto aqui. Ó. Segura essa linha. Pra ela não te atrapalhar. Ó. Esqueci de dar uma volta na agulha. Né? Pra fazer o ponto alto. Então segurei ali. Dei minha volta na agulha. Vou fazer o meu ponto alto. Ó. Então aqui você solta. Então você já começa com um ponto alto. Você não começa fazendo correntinhas. Tá? Então é um jeito bem legal. De você começar a sua carreira. Sem tá fazendo correntinhas. Tá? Aí você faz mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vai soltar um espaço. Esse espaço é você que vai dar aí no olhômetro mesmo. Eu soltei aqui. Questão de duas carreiras de pontos baixos. Mas depende da tensão do seu ponto. Às vezes você pode espaçar mais. Ou se você achar que não deve espaçar menos. Se você achar que duas correntinhas aqui é muito. Você coloca só uma. Tá bom? E a gente vai fazer assim ó. Bloquinhos de dois. Tá? Dois pontos altos. Duas correntinhas. Pula um espaço de base. Dois pontos altos. E duas correntinhas de separação. Em volta de todo o seu cropped. Pessoal. Então eu rodeei todo o meu cropped. Fechei aqui. Finalizei a minha carreira com um ponto baixíssimo ali no primeiro ponto alto que a gente iniciou. E a gente agora vai subir para a próxima carreira. Eu vou subir três correntinhas que equivalem a esse primeiro ponto alto. Venho no segundo ó. Faço um ponto alto. Então aqui você vai fazer repetições. Tá? É ponto sobre ponto. É a mesma carreira anterior. Então ó. Duas. Dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Dois pontos altos. Por quantas carreiras? A quantidade de carreira que você quiser. Aqui você vai atingir ali o tamanho que você quiser. Se você quiser que deixe mostrando a sua barriga. Se você quer que tampe a sua barriga. A altura que você quiser. Você vai fazer aí a quantidade de carreiras necessárias para você ou para a sua cliente. Tá bom? O cropped de cor de rosa foi feito oito carreirinhas. Tá? Então se você quiser tá fazendo a oito é um tamanho cropped. Pessoal. Então terminei aqui as minhas carreiras. Eu fiz um total de dez carreiras. Tá? Eu vou medir aqui para vocês. Essa parte aqui ó. De baixo. Ficou nove e meio. Tá? Nove e meio. Deu isso daqui ó. Ali nove e meio. Centinhos. Mas você pode fazer a quantidade que você quiser. Para fazer um acabamento aqui. Você vai fazer agora uma carreira de pontos baixos. Tá? Ó. Onde é duas correntinhas eu vou colocar dois pontos. E aqui nos pontos altos um ponto baixo para cada ponto de base. Então vou dar a volta em todo o cropped fazendo uma carreira de pontos baixos. Pessoal. Pessoal. Então terminei aqui ó. A carreira de pontos baixos. E agora eu vou vir passando ó. Uma carreira de ponto baixíssimo. Então esse detalhe aqui vai dar um acabamento de maior qualidade na sua peça. Se você não quiser tudo bem. Não tem a obrigação né. Então eu terminei. Isso. Balancei minha câmera aqui gente. Terminei aqui a parte de baixo ó. Passei o ponto baixíssimo. Tá todo finalizado. Agora a gente vai vir aqui para essa parte de cima. A gente vai fazer uma carreira de ponto baixo aqui ó. Na cava. Uma carreira de ponto baixo aqui no decote. E na outra cava. E também vou fazer o mesmo processo que é. Passar uma carreira de ponto baixo. E depois uma carreira de ponto baixíssimo. Tá bom? Então venho aqui bem ali no rumo ali né. Da costura. Né. Da emenda. Ó. Puxo aqui o meu fio. E vou fazer aqui um ponto baixo. Não ponha pontos demais. Tá? Por quê? Porque vai acabar embabando. Eu coloco assim ó. Um ponto. Por carreira. Se ficar muito. Veio que tá ficando muito largo. Pula uma carreirinha e passa na outra. Tem que ficar o mais reto possível. Não embabar e nem enrugar. Tá bom? Então você vai passar aqui em volta todinho. Chegar aqui ó. Você vai passar um ponto baixo para cada. Pontinho de base. E depois dar essa volta que a gente deu aqui de ponto baixíssimo. Para dar o mesmo acabamento. Gente é só isso. No decote. Se você não quiser passar essa carreira de finalização. Não tem importância. Tá bom? Já tá finalizado aqui. E é esse o nosso cropped bruma. Então beijos ao coração para vocês. Que fiquem todos bem. E até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.